Hei amigos, aqui quem fala é o Godenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio de Roblox aqui no Godenote TV E hoje estamos aqui em um game que eu vi muitos inscritos pedindo pra eu trazer no canal, que é o Pet Simulator 2 galera Eu não sei se eu já joguei o Pet Simulator 1, deve ter tipo assim, jogado há muito tempo E o 2 agora que foi lançado há um tempinho já, mas que é uma novidade E eu quero conferir aqui com vocês já que pediram né, então vamos lá, vou começar aqui, vou escolher o gato, que eu quero começar com o gatinho Que gato né mano, gatinho é gatinho né mano, gatinho é gatinho, mas eu acho que eu já joguei sim galera, Pet Simulator Aí a gente tem que ficar pegando as moedas né, tô bem perdido ainda galera Vamos pegar a moeda, gatinho pega a moeda pra mim aqui gatinho, ah é isso mesmo Nossa já joguei sim então faz muito tempo, nem lembrava, ó o gatinho ali pegando moeda Maravilha gatinho, vai lá pegar gatinho, coitado né, escravizando os gatos, os animais Tá, o que que é isso daqui? Vou pegar tudo, olha que diferente, nossa senhora hein, tá bem diferente galera Vamos pegando mais um pouco ali então, deixa eu aumentar o volume aqui, ó Vamos pegar aqui ó, XP e dinheiro, tá cheio de gente aqui ó, Dave Mito, Lucas Lucario É, belo nome hein amigão, belo nome hein, combinou muito Vamos lá, vamos pegar aqui Agora o que faz a pessoa chegar e colocar um nome desse? Não faço ideia O que que nós temos aqui galera? O que que nós temos aqui? Forever, VIP O que que dá? Não sei mano, tô aqui pra gastar Robux, entendeu? Tô aqui pra fazer teste, será que vale a pena? Comprar? Um VIPzão? Forever? Forever? Não sei Eu não sou uma pessoa de ficar muito tempo jogando os games do Roblox Mas é, o que vocês me dizem? Posso comprar sem dó mano, tô aqui pra perdoar não Outra coisa, vou começar, não vou fazer sorteio tá Mas vai ter alguns vídeos que vai aparecer um código na tela Ou então, melhor Você sabe desenhar? Não sabe? Você sabe pelo menos fazer alguma coisa simples? Vou começar a fazer um, assim, um campeonatinho Porque eu não posso fazer sorteio de Robux, entendeu? Porque o Roblox, ele me dá Robux Ele me dá Robux pra eu presentear ou utilizar nos jogos pra ver como funciona, entendeu? Então assim, eu posso, se você souber fazer fun O cara não vai deixar eu pegar nada? Posso pegar uma moedinha aqui? Ou tá difícil? Tá cheio de moeda aqui, eu não posso pegar uma? Eu quero pegar uma moeda, senão não tem como né? Tô pobre já Vocês já estão ricos, já tá com um boneco de ouro já Seja humilde Olha lá, tô pegando aqui Então assim, eu vou pensar Vou pensar em alguma coisa Mas eu vou dar Robux pra vocês, assim Vai ser tipo assim, meio Robux o código, entendeu? Aí vocês usam da forma que quiser, ó Parece que tem alguma coisa que querem me mostrar aqui Que isso mano, ó, presentão Olha esse presentão, mano O que mais nós temos aqui? Acho que é só isso que tem aqui, né? Tem um VIP de graça Yeah, boy Deixa eu pegar aqui Maravilha, olha só Ó o bausão ali, vamos pegar o bausão Cadê? Agora eu quero a ajuda de vocês Agora sim, coisa grande assim Eu não consigo sozinho Mas aí pegar meu dinheirinho lá Não dá não, né? Provavelmente meu pet tá upando de nível Que nível que ele tá? Tem nível? Não, 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 não Nossa, muito dinheiro O que que é isso daqui? Ah lá, tá vendo? 12 de 15 E essa caixa de dinheiro aqui? Tem muita coisa aqui Que eu tô bem perdido ainda Preciso aprender Pegamos Maravilha Eu tô com 80 moedas Eu já tenho que comprar outros pets já Tenho que comprar outros pets Yeah boy Level 2 Eu que tô upando de nível Na verdade, né? Tem essas gemas aqui também Temos aqui Cat Um de força Ele é básico Ah, aqui é tipo pra você Ver, né? Tipo Sortear, na verdade Pra não ficar muito bagunçado O que que é esse girador aqui? Tá Eu não tenho agora Nós temos aqui O ovinho, quanto que custa? 350 coins, mano Não posso entrar aqui, galera Não tenho, mano Não tenho 350 coins E aqui a gente precisa de É tipo um pet Pra fazer um pet de ouro Tá Tô vendo que tem umas moedas diferentes ali Deixa eu pedir pra ele trabalhar aqui Enquanto isso Vamos indo pra outro canto Pra ver o que tem Ó, tem presentão ali, galera Se tem presentão É sensacional Pegamos ali as moedas? Eu tenho que ficar perto É, eu tenho que ficar perto Pra coletar, né? Não dá pra ficar coletando sozinho Mas vamos pegar o presentão lá Eu já vou pedir pra ele lá 8.500 Vai Corre, meu filho Tá muito lento Ah, não vou chegar nem Conseguir pegar, mano Não tem como 306 Vamos lá Pegar um pouquinho aqui Eu tô muito curioso Acho que eu vou pegar VIP O que que o VIP me dá? 250 pet slots Me dá um lendário pet Fênix Ele me dá também Um equipe Extra equipe Pet Tá, eu posso equipar mais um pet E é isso Tem como Ser forever Ahn Trading VIP Expira daqui 10 horas Eu ganhei no caso, né? Esse VIP Mas eu não ganhei nem o pet Porque eu não comprei esse daqui Então eu vou comprar esse daqui, mano Sem dó Vambora Obrigado, jogo Agradeço Vamos ver Aí vocês veem aí se vale a pena ou não Ó, agora eu tenho a Fênix, mano Quero ver agora Cadê minha Fênix? Take out Olha lá Cadê? Vai lá trabalhar, meu filho Coletando Olha que bonitinha, mano E o barulhinho do gato também Esse barulhinho de... Nossa, esse barulhinho é muito bom, velho Esse barulhinho O barulhinho do... Do ronronar do gato, sabe? É um barulhinho tão gostoso de ouvir É relaxante, sabe? Olha lá Agora eu tô ganhando dinheiro, mano Uh, uh Olha lá Eu consigo mandar os dois Nossa senhora Olha o barulhinho do gato Que gostoso Muito bom Tá, que mais que eu ganhei mesmo? Eu ganhei mais slot, né? É Eu acho que pelo preço Não vale a pena O que vocês acham? Eu acho que não vale a pena Ele tem 10 de força Essa Fênix Mas tá aí Eu ganhei o Robux Pra justamente O que é isso daqui? Ah, temos o Trade É o Tradezão, né? Ó, Friendship Diamonds Desbloquear diamantes Jogar por 10 minutos Tá em 70% Esse Drop Cloner Esse daqui eu não sei o que é Os meus bichinhos estão Coletando ali Enquanto a galera tá aqui Deixa eu ver o que eles estão falando aqui, mano Vamos ver Fala no chat E aí, galera Ó, VIP Godenod Nossa Desumildaço, mano O cara é muito desumilde Andar com VIP É fake, mano Godenod Não tem VIP Ele é fake Não tem como Tá Como que eu vou chegar até ele Pra coletar aquilo ali? Não faço ideia Mas espero que aqui, ó Eu consiga pegar Com o poder do Zoom Aí eu vou conseguir bastante dinheiro Pra comprar um outro pet E quanto mais pet Mais eu consigo coletar É isso Tá Aí, ó Iebui 350 Agora eu consigo, galera Agora eu consigo Lá comprar Outro petzão Se eu tiver 4 pets Vai ser GG Vai ser maravilha Deixa eu pegar esse dinheiro aqui 17 Ganhamos XP Estranho aqui Lá a gente não ganhou XP também, né? Ficou um bom tempo, né? Vamos correndo Vamos correndo Vambora Tirar aqui Não tem como dar TP rápido, né? Será que eu consigo me matar aqui? Não tem como Só sair do jogo É, eu queria sair correndo Eu acho que o VIP Poderia ter mais coisas, viu? O bom é que é forever Mas eu acho que Poderia ter mais coisas O que vocês acham? Tipo Poderia me dar velocidade Porque, tipo É 2k e 700 Pra sempre, né? Comprei Poderia ter comprado Outro dia Um dia Duas horas Poderia, mas não tem porquê, né? Até porque o jogo deu Ah lá Vamos ver Petzinho Épico Porque, né? E o cachorro, mano? O cachorro é o quê? O cachorro É 25% O cachorro E ele já tá Ele já tá aqui comigo, né? Nossa, que bonito Essa fonte Cara O jogo tá bonito Tá bonito Meu Deus do céu Gostei Gostei bastante Do novo Pet Simulator 2 Eu só achei estranho Eu não ver ele, tipo Nos populares É Não sei Ele não é, tipo Um jogo famosão Ele foi atualizado Dia É 12 de 11 de 2020 Que foi há pouco tempo Eu tô gravando É, eu tô gravando Dia 14 Esse vídeo Então ele teve Uma atualização Recentemente Olha o tanto de XP Olha o tanto de dinheiro Tá, eu vou continuar Pegando esses grandões Tem um ali Que é de uma cor diferente Ah, aquele ali É mais Mais de boa Não quero aquele ali, não Vamos lá, meus Pets Peguem o dinheiro Ali de cima Vamos ver Quanto tempo Eles pegam 1.700 Cara, adorei o barulho do gato Como que eu faço pra chegar ali? Ah, vou ter que dar toda aquela volta Tá Sobe por aqui Passa pela ponte de madeira E GG Vamos lá Vamos correndo, galera Vamos correndo Então, galera Nos vídeos Fiquem esperto Porque pode ser que apareça Apareça um código na tela, tá Aí é um presente meu Pra quem quiser Quem pegar O primeiro que pegar Não posso fazer sorteio, tá Não posso fazer um sorteio Porque isso é proibido Mas eu posso entregar Como presente Uh, maravilha Ó, já tô com dinheiro Pra comprar quase outro, hein, galera Olha aquele canhão ali Será que Como é que eu consigo um daquele ali? Como será? Eu quero subir naquele canhão Eu quero explodir Pra outra dimensão, mano Quero ir pra outra galáxia, galera Eu acho que já deu horário, hein Deixa eu ver Cadê aquele negócio? Ê Nossa, bem na hora que eu falei, mano Olha lá A gente ganha um bônus de XP Por minuto Então aqui a gente vai desbloqueando Conforme vai jogando Que legal Tá, 20 de XP Ou é level 20? Deve ser level 20 Vou deixar eles pegando ali Vamos ver É level 20 mesmo, galera Eu pensei que era tipo XP Tá aqui, ó XP 20 Então eu pensei que era Limite de XP Que eu iria precisar A galera entrou lá E foi tapeada, né Porque eles foram Lá pra praia E eu não tenho força pra isso ainda Que eu não tenho esse nível Eu não sei se tem limite De coleta Mas, ó, já tô level 5 Já posso comprar outro Pet Por exemplo Aquela moeda ali Tem um limite pra 4 pets Então se tiver 4 coletando Não pode pegar mais que isso, né Deve ser isso Eu queria muito Tpzão, galera Pra voltar ali pro meio Eu achei que o VIP Poderia ter mais coisas Coletar um dinheirinho aqui, ó XP, XP, XP E moeda Vamos correndo Vamos lá Vamos pegar Mais um pet Eu tô com 520 Os caras Tá montado no meu pet ali, mano Como assim? Vamos lá Vai vir sorte Vai vir esse dragão aqui, galera Ó Vai vir um dragão verde Agora Ó, ó, ó Falei pra vocês Que ia vir um dragão verde Eu não tenho dinheiro Eu não tenho Tá Mais um gatinho Eu posso colocar 4? Apesar que eu já tenho um gato, né Será que eu posso fazer um de ouro agora? Meu Deus Vamos pegar aquilo ali, gente Não posso, né Tá Você precisa ter um golden pet O privilege para usar o golden pet machine Vamos, galera Todos Nossa senhora Olha isso, galera Nossa É muita grana Nossa Vai dar muito XP aqui Mas isso daqui, meu Vai demorar muito tempo Até pra galera que é forte aqui Já tá levando tempo Mas, bom, meus amigos Vou ficando por aqui Esse foi o primeiro episódio do Pet Simulator 2 Trouxe no canal porque Alguns de vocês pediram Muito obrigado Eu queria mandar um abraço pra todo mundo que veio aí Todo mundo que me segue Seguiu pelo meu perfil Vocês podem entrar no jogo Se eu só me seguir, tá Entra lá no meu perfil Seguir o goldenote Que daí Vocês conseguem entrar nos jogos comigo Beleza? Lembrando Fiquem espertos aos vídeos, hein Pode aparecer um código aí E esse código tem mil robux Aí você pode fazer o que você quiser depois Só tem que ser rápido Muito obrigado a todo mundo que assistiu Até o próximo vídeo Falou!